A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vende junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O capítulo 6 do Evangelho de São João começa com o episódio da multiplicação de pães. Depois nos faz acompanhar Jesus que atravessa o lago e controla a tempestade. Depois o belíssimo discurso a respeito do pão da vida. O que nos leva a acreditar em Jesus é aqui um ponto fundamental que vai nos levar também a outras conclusões nos dias dessa semana. Depois é a revelação da Eucaristia. O Evangelho de São João não tem a narrativa da última ceia de Jesus. Mas os estudiosos nos fazem voltarmos para o versículo 51 do capítulo 6. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É a forma que o Evangelho de São João tem de nos transmitir. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Queremos hoje voltar os nossos olhares e o nosso coração para o mistério da Eucaristia. Para aprofundar a nossa fé na presença verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.